O de sobre a varíola dos macacos e vamos fazer agora então contato com o Rio de Janeiro porque a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou o primeiro caso da doença na prisão. Repórter Rodrigo Viga ao vivo conosco tem os detalhes de toda esta informação. Boa tarde pra você Viga. Tudo bem Kalina? Boa tarde pra você, pro nosso ouvinte espectador e internauta eh da Jovem Pan. Alerta ligada no sistema carcerário do Rio de Janeiro que reúne aí milhares de pessoas o último levantamento que a gente teve acesso falava em mais de trinta mil somente aqui no estado do Rio de Janeiro. Por que que esse alerta tá ligado? Porque foi identificado o primeiro caso de varíola dos macacos no sistema carcerário. Trata-se de uma mulher que estava em um presídio feminino. Outras seis pessoas tiveram contato com ela já estão sob monitoramento porque são suspeitos de terem contraído também a doença nessa transmissão dentro do presídio. Aqui no Rio de Janeiro a varíola dos macacos vem avançando vertiginosamente. depois desse caso aí nos presídios foram acionados protocolos de saúde e segurança dentro do sistema carcerário e as celas começaram a ser varridas, vistoriadas pra saber se há casos suspeitos ou eventualmente algum foco da doença. O fato, Kalina, ouvinte espectadores e internauta da Jovem Pan, que somente nesta sexta-feira, setecentos e trinta sete novos casos de molquempox foram confirmados aqui no estado do Rio de Janeiro, elevando para dois mil duzentos setenta e cinco total de casos da doença no estado. Essa é uma preocupação das autoridades de saúde que vem reforçando aí toda aquela comunicação pra que as pessoas possam se prevenir, se precaver contra a doença. Além de todos esses casos, ainda quase quinhentos suspeitos em análise de molquempox e setenta e nove prováveis casos que podem ser confirmados pelas autoridades de saúde aí nos próximos dias. O Rio de Janeiro já teve um óbito por molquempox, foi na semana passada, um adulto jovem, morador de Campos, cidade norte do estado do Rio de Janeiro, trinta e três anos de idade, apresentou sintomas da doença, foi internado em um hospital do município de Campos, o quadro dele piorou, evoluiu e morreu em UTI. Foi o segundo óbito confirmado por molquempox no Brasil, o primeiro tinha sido em Minas Gerais. O Rio de Janeiro, no total de casos de varíola dos macacos, só perde para o estado de São Paulo. E repetindo, aqui já são dois mil duzentos setenta e cinco casos confirmados de varíola dos macacos, infelizmente com tendência de alta e de crescimento nos próximos dias e semanas, Kalina. Tá certo, Viga, daqui a pouquinho eu volto a te chamar com mais informações aí da capital fluminense. Obrigada. Bom, Serrão, o caso de monkeypox numa prisão, baita perigo, né? Porque é um ambiente muitas vezes superlotado, muita gente convivendo ali naquele ambiente isolado. Sim, por isso que é necessária a atenção redobrada, é preciso vacinação, necessária vacinação para resolver esse problema. Esse caso não pode se expandir. O número do Rio de Janeiro não chega a ser um número gigantesco, mas é um número bastante alto e merece a atenção de todos, principalmente das autoridades de saúde. É hora de deixar claro para toda a população o que que causa essa doença, onde ela pode estar representando maior risco e evitar esse risco. Não tem outra saída, porque depois do covidão, qualquer doença parece até coisa pequena, mas não é. A gente nunca pode subestimar a nossa capacidade brasileira de não agir com prevenção para resolver os problemas.